Baseadas nos temores das suas respectivas épocas, as distopias são bastante presentes na ficção científica, nos apresentando cenários hipotéticos onde a humanidade acaba em destinos terríveis. Mas você já imaginou uma distopia onde pessoas vivem aprisionadas no seu ambiente de trabalho? Essa é a Proposta de Ruptura, série do Apple TV+, que tem chamado muita atenção recentemente pela sua história curiosa e muito interessante. Boas-vindas a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje vamos explorar o cenário apresentado na série Ruptura e as questões que são levantadas por ela. Se você é um fã de ficção científica, já se inscreva no canal para não perder as novidades. E vamos pegar o elevador para adentrar as instalações da Lumon. Criada por Dan Erickson e com produção executiva do Ben Stiller, que também dirigiu seis dos nove episódios da primeira temporada, Ruptura nos apresenta a Lumon, uma grande corporação que encontrou um método bastante incomum de guardar os seus segredos. Os seus funcionários passam por um procedimento cirúrgico chamado Ruptura, que divide as memórias da vida pessoal das do trabalho. Quando entram no elevador para chegar no escritório, as pessoas esquecem completamente as suas vidas pessoais, se lembrando apenas dos dias de trabalho anteriores. Já quando saem da empresa, eles não fazem ideia do que aconteceu lá dentro. E o que pode parecer um método super revolucionário para ter funcionários sempre felizes e mega produtivos no ambiente de trabalho, obviamente tem o seu lado sinistro. Quem é você? É com essa pergunta cheia de significado dentro desse contexto que se inicia a série. Quem tem o chip implantado passa a viver como duas pessoas. O externo, que é o indivíduo original, e o interno, aquele que vai viver o resto dos seus dias dentro do escritório. Porém, o interno não tem nenhuma informação prévia sobre a sua vida. E com isso, nós temos indivíduos que não fazem ideia de por que estão ali. E mesmo sabendo que existe um mundo lá fora, eles não se importam com isso, encontrando satisfação nos propósitos da Lumon e nas recompensas que a empresa tem a lhes oferecer. Só que então, vislumbres do exterior começam a adentrar o ambiente e as coisas começam a mudar. Assim como outras obras bastante notáveis da ficção científica, como Matrix ou Vanilla Sky, Ruptura faz uma interpretação do mito da caverna do filósofo grego Platão. Isso porque os internos são mantidos no escuro em relação ao mundo exterior e as suas vidas fora dali, sabendo apenas o que a Lumon permite que eles saibam. Qualquer comunicação com os externos é feita apenas por intermédio da empresa, que possui um rígido sistema de segurança para garantir que nenhuma informação não autorizada saia das suas instalações. E todo o sentimento de opressão desse cenário é reforçado na direção de arte e na cinematografia, que ajudam na criação dessa sensação de realidade limitada, com seus longos corredores labirínticos e tecnologias que remetem a tempos passados, reforçando o quanto eles devem permanecer desconectados da realidade externa. A partir do momento que despertam nas instalações da Lumon, os empregados são doutrinados a adorar a empresa e seus fundadores como heróis, direcionando a eles e aos seus propósitos qualquer tipo de subserviência. E isso é trabalhado em todos os aspectos daquelas pessoas, incluindo no desejo sexual, com a recompensa máxima sendo uma orgia muito bizarra na réplica da cama do fundador da Lumon. Qualquer indício de revolução dentro daquele ambiente controlado resulta em punições bastante severas, como uma visita ao quarto do descanso, um local onde o interno é obrigado a repetir uma mensagem de perdão até que seus superiores se sintam convencidos de que aquilo não irá se repetir. Chamada de break room em inglês, esse ambiente tem um nome que pode ser interpretado de duas maneiras. Uma delas é realmente como um ambiente de descanso, take a break. Mas a palavra break também pode ter o significado de quebrar, ou seja, pode significar também um local que quebra qualquer vontade de se rebelar contra aquela condição, de arrebentar as correntes que mantêm eles dentro daquela caverna. A partir daqui, como nós vamos começar a explorar os temas que são abordados na série, consequentemente nós teremos spoilers. Então fica aí o aviso, se você ainda não assistiu a série, vá lá, assista, e depois você volta aqui no vídeo. Com as mentes das pessoas divididas em memórias distintas, cada uma com as suas próprias experiências, surgem também novas personalidades com novos propósitos. Enquanto alguns se mostram totalmente conformados com aquela vida, eventualmente surgem aqueles que buscam a luz do sol. Mas em ruptura, as coisas são um pouco mais complicadas, porque o externo deliberadamente coloca o seu interno naquela situação e não quer que ele saia dali. Isso faz com que a pessoa tenha literalmente um conflito com ela mesma, já que uma parte desconhece os interesses da outra e não se importa com eles. E aí entra uma outra questão da série. O que nos torna o nós que nós somos? Para encontrar essa resposta, os protagonistas devem viver uma jornada onde eles se libertam das correntes dessa realidade limitada para saber o que há além da escuridão daquela caverna. E uma das pessoas mais importantes para essa libertação é a estagiária Heli. Com um nome que, não acidentalmente, começa com Hel, que significa inferno em inglês, Heli não se conforma com a situação em que é colocada. Ao ver que nem a sua externa a ajudaria, ela passa até mesmo a fazer ameaças físicas à sua outra versão. E é por causa da rebeldia da Heli que os mundos começam a se unir. É por causa dela que o supervisor Miltic comete um descuido que faz com que o Mark tenha contato com um livro escrito pelo cunhado do seu externo. E apesar de ser um livro de autoajuda com umas mensagens bem genéricas para muita gente, aquela leitura foi capaz de causar uma revolução no Mark interno, que nunca teve contato com outras formas de pensamento que não fossem a doutrina da empresa. Já Dylan, depois de ter visto o exterior da caverna por alguns segundos, onde ele conheceu seu filho, deixa de enxergar um propósito naquela vida corporativa. Agora, ao invés de algemas de dedo e outras quinquilharias, ele passou a ter como sua principal aspiração estar com a sua família, privilégio do qual o Dylan externo tinha privado ele. E até o Irving, que era um grande admirador do Zigan e da Lumon, tem seus pensamentos transformados pelo amor, quando descobre que o Bert iria se aposentar. Para o Irving interno, era como se o Bert fosse morrer, mas ele sabia que do lado de fora o seu companheiro ainda existiria e estaria vivendo sem ao menos ter ideia do que eles tinham vivido nessa breve aproximação. Com a equipe de refinamento de macrodados, aprendemos que uma das partes essenciais da humanidade é o propósito, e que o propósito é capaz de causar revoluções. O ser humano, não importa em qual distopia seja colocado, sempre encontra uma forma de continuar lutando, seja no meio de um apocalipse zumbi, um planeta devastado por uma guerra ou uma vida limitada a um cubículo de escritório. Esse processo de fragmentar as mentes das pessoas provavelmente tem um custo bem alto, o que nos leva a concluir que os propósitos da Lumon devem ser bastante ambiciosos. Inicialmente, pode parecer que a ideia era só criar funcionários muito mais eficientes, já que sem parte das suas memórias, a vida pessoal nunca afetaria o trabalho. Mas parece que a Lumon busca algo ainda mais grandioso, e o trabalho do Departamento de Refinamento de Macrodados pode ter tudo a ver com isso. O fundador da Lumon, Kier Egan, acreditava que a alma humana é derivada de quatro humores, pesar, diversão, pavor e malícia, e que o caráter de uma pessoa é composto por quanto de cada um desses humores a pessoa tem em si. Para ele, o ideal era que o indivíduo conseguisse dominar esses humores, algo que ele afirmava ter feito. E o objetivo da empresa, segundo ele, era passar esse poder para as pessoas. No refinamento de macrodados, o trabalho consiste em separar números em pastas. Porém, eles não fazem ideia do que significam aqueles números. Segundo o manual que é apresentado a eles, conhecer o significado por trás dos números iria inibir a sua intuição natural. Portanto, a separação é toda feita com base em respostas emocionais que os números geram nos refinadores. E ao colocar os números nas pastas, olha o que aparece. Os humores listados pelo Kier Egan, que são, em inglês, Woe, Frolic, Dread e Malice. E analisando as personalidades de cada um dos protagonistas, nós vemos que cada um deles é mais inclinado para um desses humores. Então, será aquele refinamento algum tipo de treinamento emocional que tem o intuito de criar pessoas perfeitas, segundo a filosofia do Egan? Isso explicaria por que era tão importante que eles tivessem as suas memórias zeradas ali dentro. Porque, dessa forma, eles não seriam afetados pelos sentimentos causados pelas suas experiências passadas. Seriam treinados realmente como máquinas. E eu disse pessoas perfeitas e não funcionários perfeitos. Porque fica bem evidente a intenção da empresa de expandir as suas atividades para o mundo exterior. Uma das tramas envolve um político que claramente usou o processo de ruptura para sua esposa não ter que viver a experiência do parto. Quando a Devon, irmã do Mark, encontra a mulher depois delas terem conversado no retiro, ela claramente não se lembrava da noite anterior. Isso porque, na verdade, a Devon tinha conversado com a outra parte da memória dela, que estava ali apenas para o momento do nascimento do bebê. Mesmo que a mulher que viveu o parto tenha escolhido um nome para o seu filho, nem mesmo esse direito ela teve. O nome que a mente original escolheu foi o que prevaleceu. O que evidencia o quanto esses internos são desumanizados e vistos como meros escravos para os propósitos das pessoas originais. As pessoas basicamente criam uma nova versão delas mesmas só para viver as experiências que elas não querem ter. E no mundo externo fica bem claro o quanto existe uma campanha para expandir a ruptura para outras empresas. Mesmo o procedimento sendo bastante polêmico e estar gerando vários protestos. Curiosamente, uma pessoa que tem lutado por essa expansão é Helena Iga, filha do atual presidente da empresa, que se submeteu ao procedimento para mostrar o quanto ele era livre de transtornos. A dualidade Helena-Haley é um belo exemplo de como uma mesma consciência, com experiências e situações diferentes, pode desenvolver interesses totalmente opostos. Enquanto a Haley foi quem acendeu a chama da revolução dos internos contra a Lumon, Helena é alguém que se submeteu a um procedimento totalmente invasivo em prol da empresa. E por isso, a Helena é tratada com todas as cortesias, até mesmo pelos supervisores, enquanto a Haley é apenas mais uma funcionária para eles. Além da desumanização dos internos, a série também explora o autocontrole das corporações sobre o corpo e a mente das pessoas. Assim como nos jogos da série Deus Ex, vemos empresas que podem modificar os seus funcionários com implantes cibernéticos para tornarem eles trabalhadores mais eficientes. Em Ruptura, vemos pessoas passando por um processo altamente agressivo e quase permanente. Quase porque, como nós vimos na trama do Peter, é possível fazer a reintegração, só que é muito difícil sobreviver a ela. Além disso, é revelado ainda que a Lumon tem uma medida emergencial chamada contingência extraordinária, que permite ligar o interno, mesmo no ambiente exterior. Sempre que quiser, a empresa pode simplesmente invadir a vida pessoal do funcionário e ele não tem controle nenhum sobre isso. Ou seja, ao passar pela Ruptura, ambos os lados passam a ser totalmente controlados pela Lumon. E será que isso é informado para essas pessoas em algum momento? Após um final bastante poderoso, onde os internos conseguem invadir o mundo exterior, a custo de umas boas dores musculares para o Dylan, a segunda temporada ficou com muitas questões para serem resolvidas. Afinal, parece que nós conhecemos apenas a superfície do que é a Lumon e de quais são os seus planos. Um dos principais mistérios é a personagem Cassie, a psicóloga da empresa, que ao longo da série nós descobrimos ser Maggie, a esposa falecida do Mark externo. Diferente dos outros, a Maggie parece não sair de dentro da Lumon em momento algum. Estaria ela, então, vivendo o tempo todo dentro de um ambiente controlado? Talvez nas casas que o Peter tinha encontrado quando fez aquele primeiro mapa? E como ela existia lá dentro depois de ter morrido? Será que ela foi sequestrada pela empresa e mantida lá com uma identidade falsa? Ou seria a Cassie apenas a consciência da Maggie viva em um corpo artificial e sem as suas memórias? Uma coisa meio Ghost in the Shell, só que sem as lembranças. Quando é demitida, a personagem é enviada para a sala de testes, um ambiente que ainda não sabemos qual é o propósito, mas que não parece ser algo bom, visto a reação dela ao ser mandada para lá. Outro personagem que aparentemente esteve nessa sala foi o Irving, já que, de alguma forma, o seu externo tem lembranças desse corredor. Externo que aparentemente faz parte de uma rede de pessoas que estão tentando descobrir os segredos da Lumon. E outra pessoa que está nessa rede é o Bert, o que explica por que eles, de alguma forma, se sentiram conectados quando se encontraram lá dentro da Lumon. E o que explica também por que a Lumon faz questão de manter eles separados lá dentro, reprovando quando os setores de refinamento e Otic Design começam a se aproximar. Primeiro eles tentam, pelo medo, fazendo versões de quadros onde um setor ataca o outro violentamente, o que é uma ótima forma de você causar desunião entre as pessoas, mas vendo esse plano dar errado, eles tomam medidas mais extremas. E além disso, o que faz a Otic Design? Por que eles fabricam aqueles objetos e o que seriam aquelas cartas? Por fim, ainda há a curiosa relação da Senhora Cobel com aquela corporação, que às vezes faz parecer algum tipo de vingança, com a supervisora sempre manipulando as coisas de acordo com seus próprios interesses. Um exemplo é o seu envolvimento com a vida externa do Mark e a sua suposta tentativa de fazer ele se lembrar da esposa. Ela até mesmo rouba uma vela das coisas da Maggie e coloca na sessão de terapia do Mark, aparentemente para ver se o aroma familiar despertava as memórias dele. E claro, também não podemos deixar de nos perguntar sobre aqueles cabritos. O que era aquela sala com o homem e os cabritos? Bom, essas são informações que vão ficar para a segunda temporada, que felizmente já foi confirmada pela Apple. Se você já assistiu Ruptura, comente aí quais são as suas teorias, o que você acha que está acontecendo aí nesse ambiente tão insano e continuem com a gente para mais Universos da Ficção Científica. Muito obrigada a todos que assistiram, um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí